Eu posso escutar o exército de Deus Marchando sobre a terra e em grande guerra vai E o seu louvor é a arma de vitória É o exército de Deus É o exército de Deus Marchando vai Eu posso escutar o exército de Deus Marchando sobre a terra e em grande guerra vai E o seu louvor é a arma de vitória É o exército de Deus É o exército de Deus É o exército de Deus Marchando vai Amém!